A CIDADE NO BRASIL Desta vez realmente ouvi alguma coisa. Mas pra onde foi aquele espião? Turista. Eu? Sim, você. Você quer um cruzeiro marítimo grátis? Cruzeiro grátis? Ei, qual é a armação? Nenhuma. Só precisa levar uma maleta. Mas eu não tenho maleta. Serve caixa de cuecas. Peraí, ó... Nunca perca de vista. A segurança nacional depende disto. Segurança? Irá na primeira classe. A bordo encontrará seu contato. Boa pergunta. Irá reconhecê-la por seu cabelo ruivo esvoaçante. Assim que eu encontrar a ruiva, eu me livro desta maleta e vou curtir o meu cruzeiro. Mas quem diria? A maleta ultra secreta está sendo carregada por um simples amador. Será como tirar uma madeira da boca de neném? Boa viagem. Boa viagem. Mar dessa maleta com다. Ah, eu não. Ai, como dói. Ai, ai, mas... Ah, ai, ah, ai... Ah... Ah, 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 ah... Este imã resolverá o caso mole-mole. Ah, senhorita! Eu estou com sede! Ai! Até que podia ser pior, né, gente? Ah! Não! Ai! Não corro, meu amor de Deus! Ah, caramba! Um camarote só meu! E com direito a banho quente! Serviço de quarto especial! Hum, hoje é meu dia de sorte! Ele saiu sem esperar pela gorjeta! Boca livre! Prato quente! Pizza! Sanuíches especiais! Ei! Quem está vindo aqui? Senhoras e senhores! Vamos passar por uma turbulência! Queiram usar seus salva-vidas! Salva-vidas? Obrigado! eger-se quem? Não, não, não! O almoço acabou! A criatura não sabe que tem um espião na banheira. Ah, corta essa! Um é bom, dois é demais! Pode ser a minha contato ruiva. Sua contato ruiva, é? É. Nem sempre eu fui morena, sabia? Ih, lá vai ela! Me procurando, Sassine. Você é diferente de perto. Seu ex-luzes. Ei, espelha aí! É um espião que quer a maleta! É, e é com você que eu quero dançar, Maruza! Espero que agradeça pela ajuda, neném. Ah, eu agradeço! Rápido, vem comigo! Já chega! Acabou a diversão! Passe a chave da maleta! Faz o que ele manda! Mas eu devia entregar a você! Não vale a pena! Dê a ele! Adeus, otários! Ele tá fugindo! Não se preocupe! A maleta certa está comigo! Quer dizer que eu levava uma de mentirinha? Bom, não é bem isso, quer ver? De novo, não! Alguém me ajuda aqui! E este é o início de uma bela parceria! E este é o início de uma bela parceria! Não é forte! Ah, ah, ah! Sejam bem-vindos à nossa feira medieval! Estou aqui para recebê-los! Podemos te ajudar? Porça! Ah, ah! Nothead! Splinter! Foi muita gentileza me ajudar! Como fizeram, receberão dez pontos cada pela nobre ação! Caramba! Você é demais, Chester! Ouçam todos, ouçam todos. Os que fizerem o maior número de pontos serão coroados rei e rainha da feira. Que seja dada a largada. Ai, não. Pileu o bulldog. Pileu e o boca fiada. O que foi que eu disse que ia fazer na próxima vez que visse vocês dois? Pagar um lanche? Nos levar pra jogar boliche? Não, não, não. Lanchar não faz bem e boliche não é jogo de criança. Era uma coisa má, uma coisa bastante perversa, Billy. Que tal uma surra? Não, disse que iremos dançar. É, ainda tem uma segunda chance. Mas dançar, dançar nunca foi a minha praia, Louie. Ei, espere um pouco. Aposto que faremos mais pontos e seremos rei e a... Agora eu vou mostrar a estes dois pirralhos quem é quem. Carregar e disparar, Louie. Não, 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 Louie. Não. Sabe, se você continuar atirando assim, poderá se tornar rei. Nossa, eu sempre achei que nasci para ser rei. Ora, está atirando com perfeição, jovem arqueiro. Tome vinte pontos para você. Billy, Billy. Nós seremos reis. Nós seremos reis. Billy. Reis, uma ova. Calma. Prepare-se, cavaleiros, para a antiga e perigosa prova da Tora. Muito bem. Agora preste atenção. Manterei os dois idiotas ocupados por cima enquanto você os neutraliza por baixo, Louie. Billy, é muito inteligente. Eu estou fascinado pelo seu plano. Você nem sabe a admiração que eu sinto por você. Eu nem sei como você planeja essas coisas. Lembre-se, cavaleiros, só podem atacar o adversário usando os bastões. Quando eu os atacar com o meu bastão, vocês vão vomitar o que comeram no jardim de infância. Isso é o melhor que vocês sabem fazer? É, parece que eu venci. Acho que alguém está armando aqui. Ah, Louie! 20 pontos para os vencedores. E então, Louie, você quer ser rei disto aqui, é? Ah, Billy, amaria você mais do que os meus pãezinhos doces preferidos se você realmente pudesse fazer isso, poupi! E agora, a prova final. Quem derrotar o perigoso cavaleiro negro, ou seja, eu, e entrar neste castelo, receberá... O que houve? Vai ser a parte do jogo? Sei lá. Billy, meu, você é tão esperto. Ai, meu nariz! Nós precisamos cruzar a ponte. Parece que Sir Chester, de repente, virou Sam Saco de Pulgas. Eu, Sir Nothead, desafiarei e vencerei o cavaleiro negro. Ai! Com mil diabos, Nothead Splinter, Vocês venceram a prova por salvar Chester, o bobo da corte, mas vinte pontos. Não! Não, por favor! Não tem a eles todos os pontos. Não pode, não pode, não pode! Ai, eu lamento, eu lamento o que eu fiz. Chasta! Calado, Louie. Ele não sabe o que diz. Parece que comeu algo estranho. Eu só quero ser rei. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Chester, queremos que Billy e Louie fiquem com os pontos. Isso, queremos perdoar e esquecer. Puxa, este é o ato mais nobre que já presenciei. Passemos a coroação! Queremos Billy! Queremos Billy! Queremos Billy! Queremos Billy! Eu não vou sair! Mas seus súditos clamam por você, Billy! Eu já disse que não vou sair! Eu ainda pego vocês! Voltem aqui, pica-paus! Ai, como é difícil correr com esta roupa! Fica a pau em Estrada da Vida Mas que dia lindo está fazendo para a corrida na pista tártara! Os motores estão esquentando! Os pilotos estão se alinhando! E os trampaceiros vieram vencer! Aí vem o piloto pica-pau! Esse piloto vem de uma família de campeões escoceses, sem dúvida! Mas nenhum conterrâneo foi capaz de vencer nesta pista dificílima! Sabem, ele está certo! Foi meu tataravô! Grande as do volante que morreu nesta pista! Hoje faz setenta anos que um adversário seu o tirou da pista encerrando a sua carreira! Desde então, nenhum familiar meu sequer tentou vencer esta prova! Só que eu vou tentar! Vencerei por você, vovó! Espere e virá! Hum... Parece que eu tenho um concorrente! Mas não por muito tempo! Sou o lubung! Estou o fornecido e Bundesklar Sem dúvida irem! Eu não sou o o lubu. Por acaso. Pensei que isso fosse proibido. Ainda bem que o vovô me ensinou uma técnica revolucionária. Ela é a Escócia! Aaaaaah! Aquele pica-pau ainda acha que está no baio. Cozido grátis, primeira à direita. Ora, um escocês que se prese jamais iria desperdiçar uma moleza como essa. Aaaaaah! Melhor que eu. Sou eu. Ah, numa situação como essa, deve-se acionar o sistema inspirado no monstro do Lago Ness. E o piloto escocês, pica-pau, assume a liderança! Ah, é? Quem ri por último é retardatário, pica-pau. Pois aí vem a curva que matou o teu avô. É uma curva cheia de neblina, menino. Nenhum ancestral seu sobreviveu a ela. Ah, cala essa boca! A tarde está ensolarada e não há previsão de neblina pra hoje. Será? É o que vamos ver. Atalho para a curva da neblina. Apenas para trapaceiros, está pra mim. Maravilha, minha grande neblina. E adicionando cimento, a neblina vai ficar ainda mais espessa. Ah, não! A curva da neblina! Jamais atravessarei! Ah, eu sou uma vergonha para o meu velho clã! Tá no papo, o grande prêmio é quase meu. Ah! A neblina é tão espessa que não se corta nem com faca. Mas, talvez, possa recortar com o meu pico. Safado! Me enganou! Nossa, está escuro, hein? Não estou enxergando nada! E agora? Como é que eu vou sair dessa enrascada? Pica-pau, prossiga! Você tem que vencer a maldição que esta neblina impõe a todo o nosso clã! Em frente! Vá em frente, filho! Desveio! Desveio! Desveio pra cá! Uh! Está conseguindo, vovô! Já está no fim, meu garoto! Desveio! Falta pouco. Mas eu não vejo nada! Chegada! Parabéns ao nosso vencedor e amigo, Pica-pau! Quem diria não? Ei, tataravô! Eu dedico isso aqui a você! Ah, valeu haver esperado o filho! Hehehehe! 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 Hehehehe!